Olá, bem-vindos ao curso de Licenciatura em Química da Univesp. Essa é a disciplina Química, Sociedade e Cotidiano. Vocês já perceberam que nós não estamos em uma sala de aula. Isso mesmo, estamos em um museu. Os museus são instituições permanentes, sem fins lucrativos e abertas ao público, com a função de conservação do patrimônio, desenvolvimento de atividades educativas e realização de pesquisas. A educação não formal tomou parte do discurso internacional de políticas educacionais no final da década de 60. Em 1972, com a publicação pela Unesco de um documento chamado Learn to Be Before Report, acabou influenciando a divisão já visível do sistema educativo. A primeira delas é a educação formal. Ela é organizada hierarquicamente e cronologicamente. Vai desde a escola até os estudos superiores. Inclui diplomas e graduações em instituições de treinamento técnico e profissional. A educação não formal se enquadra na segunda categoria. É caracterizada por atividades realizadas fora do sistema formal de educação. Pode ser uma atividade complementar, com objetivos de ensino, para atender a clientes previamente identificados ou aprendizes. Não é certificada, mas existe algum controle e organização. A terceira categoria, a educação informal, é o acúmulo do processo realizado ao longo da vida, caracterizado pelas atitudes, valores, procedimentos, conhecimentos, experiências cotidianas e as influências educativas geradas através do ambiente familiar, no trabalho, no lazer e nas diversas mídias de massa. O aprendizado espontâneo do dia a dia. Entender as diferentes características dos diversos contextos educativos nos ajuda a refletir, buscar aproximações ou diferenças entre eles que podem ajudar a aprimorar as nossas ações educativas. Hoje, vamos explorar o contexto educativo deste espaço, o museu. No século XVII, teve início a primeira geração de museus. Eles guardavam os objetos e as coleções particulares de reis. Esses objetos ainda não eram organizados com critérios científicos. Eram chamados de gabinetes de curiosidades. Mais adiante, no século XVIII, essas coleções começaram a ser organizadas e utilizadas como objetos de estudo, o que deu início aos museus de história natural. Seu objetivo ainda não era de educar o público. A segunda geração de museus surgiu nos séculos XIX e XX, com foco em ciência e indústria. A segunda geração de museus iniciou uma tentativa de diálogo com o público. Mas a primeira e a segunda geração de museus se aproximavam da chamada pedagogia tradicional, uma vez que não tinham por objetivo a interação e a comunicação com o público. Durante a segunda e terceira geração de museus começaram a existir aparatos interativos para manter o interesse do público, tornando mais claro o entendimento da ciência e inovando na comunicação com os visitantes. Na segunda metade do século XX, finalmente surge a terceira geração de museus, que tem como tema os fenômenos e conceitos científicos. O sujeito passa a ser ativo no contexto da educação e existe a aposta do engajamento intelectual através da interação. Nesse momento, os museus de ciências têm por objetivo informar a sociedade. A partir da década de 80, as concepções educativas das exposições nos museus de ciência ganharam aportes das teorias construtivistas. Essas teorias enfatizam o papel ativo do indivíduo no processo de construção do seu aprendizado. O caráter dinâmico desse processo requer interações constantes entre o sujeito e o ambiente. Ao planejar uma visita no museu, o professor precisa ter clareza das atividades que são disponibilizadas pelo setor educativo do museu. Ele precisa escolher os objetivos adequados, a seleção dos conteúdos que estão relacionados com as atividades que vão ser desenvolvidas, bem como quais estratégias, deixando claro qual é o papel do mediador, do professor e dos alunos no decorrer das atividades. A saída da sala de aula deve ser organizada e ter propósito e intencionalidade. Ela adquire um papel muito importante nos processos de alfabetização científica. Durante a visita, é importante a abordagem de temas químicos nas exposições, procurando diminuir a associação da química a algo negativo ou difícil. Em função do custo de concepção e manutenção dos aparatos, geração de resíduos, fatores de segurança e também a necessidade de profissionais especializados, entre outros fatores, pesquisas apontam que, entre as áreas de conhecimento, a química tem a menor representatividade em museus de ciências. Vamos primeiro conhecer as características do museu, para depois pensarmos no caso da química. O processo de comunicação que envolve o museu e o público, segundo as tendências atuais, acontece em via de mão duplo, dos especialistas até o público e do público até os especialistas. Envolve a mediação humana ou instrumental e pode ser realizada pelos educadores ou aparatos dentro do museu. É um processo ativo. As partes trabalham juntas os saberes e experiências para produzir interpretações compartilhadas. O envolvimento e a participação do público devem ser a premissa das atividades. Por isso, valorizar o saber do público colocando no mesmo nível de conhecimento dos especialistas vai favorecer o diálogo entre eles. Exposições com espaços para debates, conduzidos por monitores ou que apresentam diversas posturas sobre uma mesma temática com o intuito de que o visitante se posicione. Oficinas que proporcionam reflexão e posturas críticas sobre um determinado assunto apresentado na exposição são exemplos de valorização dos saberes do público. O tempo no museu é breve e a visita poderá ser a única na vida do indivíduo. Portanto, o tempo gasto frente às opções oferecidas pelo museu deve ser trabalhado pelo mediador. O espaço físico do museu também determina a forma como a visita será realizada. O visitante precisa ser cativado pela exposição ao longo do percurso. Nele estão os objetos, fonte de contemplação e interatividade. É muito importante, principalmente em ações educativas, atribuir sentido e promover leituras aos objetos para sensibilizar e aproximar o visitante dos conhecimentos expostos. Além de atribuir sentido aos aspectos sociais, históricos, técnicos, artísticos e científicos presentes na exposição. As informações que aparecem em forma de texto, imagem, aparatos interativos têm a função de auxiliar a atribuir sentido e expandir conhecimentos. Os museus têm uma linguagem específica de comunicação com o público, configurada pelas finalidades e objetivos das exposições e também pelas especificidades de tempo, espaço e objetos. Discursos que variam entre científicos, educacionais, comunicacionais, entre outros, são adaptados e transformados para as finalidades e objetivos das exposições. Etiquetas identificam o objeto. Os textos mais longos são para contextualizar. Englobam diferentes linguagens e diferentes funções. O mediador deve saber que o público não deve ser exposto a longos períodos de exposição oral e não deve ser submetido à leitura de textos imensos. O público deve se localizar, estar à vontade para interagir, dialogar com o mediador e ou com seus pares. O mediador ainda tem responsabilidade estratégica, fazendo ligações entre o conhecimento prévio do público e os que serão apresentados na visita. O processo de mediação devem ser aplicadas estratégias eficazes e estimulantes. A comunicação precisa agir em conjunto com os processos comunicativos. É o momento de criação e produção de conhecimento próprio dos mediadores. A mediação ocorre pelos monitores do museu e pelas placas que dialogam com o contexto social, histórico e cultural, que fazem parte do cotidiano dos visitantes. Esses fatores também influenciam no sucesso do processo de ensino e aprendizagem em museus. Ao final da visita, a expectativa é que a qualidade das interações humanas durante a exposição se sobrepõe à quantidade do que foi aprendido na visita. Mas como fazer essa avaliação? Pela fala dos visitantes, podemos ter evidências de como o processo aconteceu durante as atividades. As teorias construtivistas apostam na interatividade, mesmo que ela não assegure o envolvimento intelectual. Os tipos de interações são nomeados hands-on, minds-on e hurts-on. O toque e a manipulação são a principal forma de interação no hands-on. No minds-on, as ideias e os pensamentos dos visitantes são modificados durante ou depois da visita, resultando em questionamentos e dúvidas. Quando há estímulo emocional, a interatividade é chamada de hurts-on. Atingir a sensibilidade do visitante é o foco principal. Existem três tipos possíveis de visitação. A visita-palestra, a discussão dirigida e a visita-descoberta. A visita-palestra tem baixo nível de interação. Um tema da exposição é aprofundado por um especialista ou educador. Atrai um público específico interessado no tema abordado. Questionamentos sobre uma exposição específica são realizados na discussão dirigida. Nesse caso, o educador cria um roteiro com objetivos educacionais pré-estabelecidos, que é adaptado de acordo com o grupo recebido. O público participa mais ativamente. A terceira delas é a visita-descoberta. Nela, atividades e jogos são propostos no espaço expositivo. É a mais interativa das visitas e depende mais da participação do público. O conteúdo exposto é apresentado possibilitando novos olhares e descobertas. É mais interessante valorizar a interação que promove o diálogo. Inclusive, porque estimula a fala dos visitantes que vão expor ideias, conceitos, dúvidas e inquietações, enriquecendo o processo de troca e favorecendo a compreensão dos conteúdos e dos objetos expostos. Por fim, é importante levar o público a questionar, a duvidar, a perguntar. Querer saber mais sobre o tema abordado. Conhecer o outro em busca do diálogo é uma maneira importante na relação museu-escola. Atividades de preparação antes da visita podem motivar o aluno e servir como elemento facilitador sobre o domínio dos conhecimentos escolares e do tema que será abordado, além de fornecer ferramentas necessárias à interpretação e compreensão do museu. Essa projeção, lembra dela? Essa preparação visa instigar e despertar o interesse e a curiosidade do aluno para a realização da visita. A criação dessa expectativa se completará no próprio museu. A forma como é organizado o momento de chegada ao museu terá impacto sobre o comportamento dos alunos durante toda a visita. É nesse momento que serão fornecidas as informações sobre a visita, como serão os deslocamentos, quais são as regras de comportamento, qual é a relação entre o monitor e os alunos, bem como os conteúdos que serão abordados durante a visita. É preciso entender a visita como um momento de coleta de informações. Ela não deve ser sobrecarregada de conteúdos. As atividades propostas devem ter aspecto lúdico e divertido. Durante a atividade de visita, é importante que haja alguns períodos para que o aluno fique livre, para explorar outros espaços, outros aparatos, que não aqueles que já estavam contemplados na visita guiada. Após o término da visita, os dados que foram coletados durante a visita precisam ser organizados para ser discutidos e responder alguns questionamentos. A atividade não termina na visita, mas ela continua após a visita. As atividades experimentais de química são realizadas em um curto espaço de tempo nos museus e se caracterizam pela falta de sequência e de sistematização de conteúdos. São priorizados a realização de experimentos marcantes para os visitantes. Mas muitos experimentos poderiam ser feitos na escola. O museu tem um aspecto lúdico e um ambiente diferenciado, o que encanta, cativa e entretém mais que a sala de aula. Ele ainda faz uso de estratégias de comunicação que prendem a atenção do público. Alguns estereótipos e concepções equivocadas sobre a química são reforçados quando ocorre a espetacularização dos experimentos envolvendo mudança de cor e explosões nos laboratórios cenográficos dos museus. As cores, as fumaças, as explosões, que tanto chamam a atenção dos visitantes, possuem explicações científicas e isso também precisa ser enfatizado ao público para que fique como um estímulo à busca de respostas. Não deixe de complementar a aula com a leitura dos textos indicados para material base e apoio. Realizem as atividades e participem do fórum para aprofundamento das discussões. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto